O Japão religou o primeiro reator nuclear do país, quatro anos depois do desastre radioativo da usina de Fukushima. Um grupo de 200 pessoas protestou na frente da usina de Sendai, no sudoeste do país. O reator é o primeiro a ser reativado dos 48 parados, depois do terremoto seguido de tsunami em 2011. A usina de Fukushima foi destruída e 150 mil pessoas foram obrigadas a abandonar a região por vazamento radioativo. Até hoje o problema não foi resolvido. Agora o governo quer reduzir os custos e voltar a produzir 22% da energia elétrica do país.